A colisão ocorreu 10 horas da manhã dessa quinta-feira, na BR-373, próximo à ponte do Rio Iguaçu, trecho que liga os municípios de Coronel Vivido e Candói. Colidiram esta moto Suzuki 1000 e este caminhão Muki, placas de Bela Vista do Paraíso, o Paraná. A moto e o condutor ficaram presos embaixo do caminhão e foram arrastados para fora da pista. O caminhão pegou fogo e o condutor da moto ficou carbonizado e não havia sido identificado. Equipes do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e da Defesa Civil de Candói estiveram no local. Já estavam fazendo combate, já tinham feito combate preliminar, só tinham pequenos focos de incêndio aí, que foi terminado aí e a gente ajudou eles nesse termo, nesse rescaldo aí. E a situação que você viu aí é essa aqui, que esse encontro no local aí não tinha mais o que fazer. O motorista do caminhão Danilo da Silva, de 33 anos, não gravou entrevista, mas contou que estava trabalhando em Mangueirinha e retornava para casa quando se envolveu no acidente nesta curva na rodovia. A motocicleta estava vindo no sentido contrário, quando invadiu a faixa do caminhão, colidiu frontalmente e o caminhão na tentativa ali também de desviar da motocicleta, que ele não conseguiu, ele jogou para a esquerda e saiu de pista. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências legais e submeteu o motorista do caminhão ao teste do etilômetro. O resultado deu 0,00. O guincho da polícia esteve no lugar para remover o caminhão de cima da moto e da vítima, para as equipes da criminalística e IML realizarem os trabalhos necessários. O trânsito ficou em meia pista.